A sessão solene foi comandada pela deputada Regina Becker Fortunati, que foi a primeira a ocupar a tribuna em nome da presidência da Assembleia. Registrar mais uma comemoração da independência do Brasil é também lembrar o quanto não avançamos nesses quase dois séculos. Em mil, em 193 anos, ainda engatinhamos em termos da independência política e econômica. Embora a ruptura com a antiga matriz portuguesa tratamos nós mesmos de estabelecer novas dependências e ainda estamos muito distantes do país que verdadeiramente livre, justo e igualitário gostaríamos de ter. Os parlamentares ressaltaram o momento de crise financeira vivido pelo país e que esta é a oportunidade de se pensar nas mudanças estruturais que o Brasil necessita. Um dos objetivos é tornar a máquina estatal mais eficiente e inibir a corrupção. Sentimos que pela grande consciência social, a grande maioria da população está não só consciente, mas mobilizada e abre possibilidades muito concretas de que mudanças importantes e estruturais no sistema político e econômico do nosso país possam acontecer. O Brasil precisa de um sistema tributário mais justo, que não seja regressivo, um sistema econômico mais democratizado. Hoje nós temos um sistema muito cartelizado e com muitas barreiras de entradas micro e pequenas empresas. O sistema político nem se fala. Se não forem feitas estas reformas, se não for adotado um novo modelo de gestão para tornar a administração pública mais eficiente, efetivamente os resultados não vão acontecer. Nós não conseguiríamos atender de forma adequada as expectativas da população que espera que o seu Estado produza resultados. Políticas públicas, mais saúde, mais educação, mais segurança pública. E isto se faz não aumentando impostos, como muitas vezes a gente assiste, não é? Por parte dos governos, propostas nesse sentido. Mas tornando a administração mais eficiente, mais focada nos resultados, voltada para atender os cidadãos. Apesar das dificuldades enfrentadas em muitos setores econômicos, os deputados que falaram da tribuna concordam que é preciso reafirmar a independência e a soberania do país. E que o povo brasileiro deve continuar reivindicando mudanças que garantam um futuro melhor. Ser patriota é um direito e um dever do cidadão. É participar. É ser permanentemente solidário com o país. É cobrar das autoridades que, por delegação dos cidadãos, dirigem os destinos da sociedade que promovem e deveriam promover o bem comum. É aderir à comunidade a favor da melhor qualidade de vida das pessoas. É não permanecer indiferente ao sofrimento dos pobres e dos oprimidos.